A questão das BR aí, pessoal, as BR tão boas, tá? As BR tão maravilhosas, tem a reforma aí da BR-101, não estava buraco da 116 e normal, é isso mesmo. Não terminaram ainda todas as rodovias, algumas rodovias estão no mesmo sistema de sempre. Isso aí nunca vai mudar, o pessoal faz um pedaço e deixa outro, o outro vai, abre os buracos e assim continua. Nunca vai ter término constantemente das rodovias, porque o negócio é de pedaço mesmo, eles nunca fazem nada de uma vez para terminar, deixar pronto. Do nada aparece um buraco, você cai dentro e aí tem que dar sorte para não quebrar uma peça do veículo ou ficar na mão. Do nada tem buraco, tá? Do nada. Não existe rodovia sem buraco. Principalmente aqui no Brasil. As melhores são a BR-101, 116. A BR-381 tá uma porcaria. São Paulo. E aí por diante pessoal, tô decidido a parar de fazer vídeo só por causa do sistema só. Não é nem por nada não, é porque tá dando muito trabalho para passar os vídeos, tá dando muito trabalho, muito problema. Esse é o motivo de eu estar encerrando os vídeos. Eu creio que acho que esses vão ser os últimos vídeos que eu vou fazer. É... Em termos de viajar. Viajar eu vou continuar. Talvez eu faça um vídeo, assim, para colocar, dois, mas não vou ficar fazendo excesso de vídeo não, porque tá muito trabalho para passar para o YouTube e eu não tenho tempo para estar perdendo com isso não. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos. A BR-101 é uma das melhores BR atual aqui nesse trecho. 101 BR. Maravilhosa. 116 BR, Bahia. Tá boa, mas tá muito buraco. E... 381 é daquele mesmo jeito de sempre. 101 Ainda é campeão das rodovias. 101. Em termos de qualidade de asfalto e fluxo de veículo. É... É boa. É ótimo. É ótimo. É bom... É bom... Obrigado.